Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje temos muita alegria de estarmos com a Heloísa Pires, falando sobre aparições de Jesus. Lindo assunto, Heloísa. Nossa, maravilhoso, Nina. Heloísa, por que foram tão importantes as aparições de Jesus após sua morte? Foi um acontecimento. Estava previsto nas profecias e muitas vezes as profecias que são comunicações trazem verdades que ele ressuscitaria. Mas ninguém acreditava muito. E quando ele aparece, às vezes nem o reconhece, porque era um espírito muito adiantado, muito aprimorado. Mas começam a vê-lo e se encantam e passam a acreditar que ele é um Messias prometido. Porque antes ninguém havia caminhado entre os vivos com tanta naturalidade como Jesus de Nazaré. Jesus apareceu materializado ou os apóstolos é que eram videntes? Ele esteve materializado. Agora eu me pergunto, até eu queria saber sua opinião. A gênero é quando o próprio espírito condensa seu perispírito e se torna tangível. Materializado. Eu penso, mas ao mesmo tempo, os soldados estavam dormindo. Ele poderia ter se materializado com o auxílio dos soldados, da energia tirada da mediunidade dos soldados. Mas ele também é suficientemente grande e espiritualizado para provocar a condensação do seu perispírito. Permitindo que fosse tocado e visto por todos que estivessem próximos a ele. É, porque exatamente ele pode ter se utilizado. Nós sabemos que as materializações à luz do espiritismo, elas ocorrem quando os médios estão praticamente adormecidos e se lhe tira o ectoplasma e se torna o espírito até tangível também. Então pode que sejam as duas coisas. Ou pode ser o agênero, que até indivíduos medianos aparecem na condensação Santo Antônio de Pádua. Foi. Na condensação do seu perispírito. Ele se transportava. É. Agora, seja o que for, é lindo, porque ficou na história. E não são milagres. Não. Fatos naturais. Porque a igreja dizia que isso só acontecia porque era um milagre. Era um fenômeno não explicado, não é, Heloísa? Como nós, tanto tempo, pensávamos que uma série de acontecimentos físicos, químicos, eram produtos de milagre. É. Hoje, muitas coisas que nós observamos não explicadas antigamente e hoje relatadas através da parapsicologia, da ciência. E futuramente, eu acredito que não se deixe dúvidas nenhuma, não. Ai, nossa, na medida em que crescemos, em que os instrumentos se aprimoram, a verdade aparecerá, o indivíduo condensa seu perispírito com muita tranquilidade. Nada vai ser milagre. São fatos que não compreendíamos. Jesus precisava de tais prodígios para desenvolver sua missão na Terra? Porque ele veio, curou, fez curas, fez tanta coisa, mas precisou aparecer assim também para que ele pudesse o cristianismo se fortalecer. Isso e também para mostrar que a morte não existe. Como diz Paulo, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos, porque somos todos irmãos. Então, ele veio tirar o medo da morte, apresentei essa possibilidade linda. Continuamos vivendo. E por que na época, então, eram considerados sobrenaturais? E até hoje, muita gente os considera. E muita gente tem medo, muita gente se afasta, muita gente foge. É a nossa ignorância, o nosso medo daquilo que para nós é desconhecido. E talvez também produto de encarnações passadas, quando erramos muito nessa área. Iludimos, manipulamos as massas, sofremos no umbral inferior e agora tudo isso não queremos saber. Não quero. Mas não é pior o vazio depois da morte? Agora, ter medo do espírito, às vezes a pessoa é religiosa e ela tem medo do espírito. Então, isso é de uma religião muito ligada ao pavor da morte também, será? Também, isso. E nós mesmos criamos essa ideia quando deturpamos o ensinamento de Jesus. Nós apresentávamos os espíritos comunicantes como demônios. Nós é que, diz Léon Denis, tentando manipular e assustar as massas, criamos nossas sombras e nossos medos. E essa ideia se generalizou. Há o espírito que aparece, o espírito que morre, o espírito que se comunica, foge nele, hein? É um demônio. Agora, esses quadros foram considerados fantásticos e sobrenaturais. Hoje, estudados à luz da ciência e até nós hoje estamos estudando, fazendo indagações uma a outra. Por exemplo, quando Jesus aparece a Madalena, ele pediu que ela não o tocasse. Por quê? Talvez porque a luz do dia. Quando ele aparece dentro da sala com os discípulos, ele está muito mais à vontade, porque nós sabemos que a luz do sol, que a luz do dia atrapalha as materializações, a condensação do perispírito. Então, aquele ambiente de aconchego no meio de vários discípulos facilitava para ele, que tinha até as chagas e deixou Tomé tocar. E dizem até que comeu. Isso eu acho que é exagero, um pão e um peixe. Aí eu acho que já foi uma alegoria. É, eu acho, por exemplo, ele, a Madalena pediu que não o tocasse. A Tomé que o tocasse. Que tocou, é. Então, é coisas que a gente fica imaginando. Por que a Madalena não seria a luz do dia? Seria a condição da prova que ele tinha que dar a Tomé? Também. E talvez ele, Madalena, não houvesse aquela força energética que havia com muitas pessoas, muitos discípulos, num ambiente ao qual eles estavam acostumados. Até estudado a luz do Espiritismo, Tomé fosse muito mais médium que Madalena. Pode ser. E a mediunidade de Tomé podia facilitar o intercâmbio com esse toque. Certo. Muito bom. Às vezes até cedendo uma energia especial. É, porque na materialização eu tive a alegria de fazer algumas com o Chico. Ai, que lindo. O médium que estavam, os que eram médium, tinham muita possibilidade quando as materializações aparecessem. Ajudavam. Ajudavam. Por exemplo, Sheila veio numa aparição e trazia um véu feito um ninho e eu pedi, porque ela dizia que era um presente, eu pedi se podia tocar. E ela me deixou que tocasse. E como era? Era, parecia um filó grosso. Sabe, não o tule, filó, que era mais grosso, mais áspero. E eu trouxe até o peito, ela disse, só não posso deixar com você. E o levou. Olha, que coisa linda, não é? É, levou. Dentro desse filó tinha uma cruz, pareciam baguetes de brilhantes. Olha. E ela disse que era um presente para mim, que olhasse. Eu olhei dentro daquele tule. Permaneci com ele um pouco assim no meu colo e depois ela o retirou. Mas, por exemplo, aí no caso, por que trouxe? Seria porque era um compromisso de doutrina que eu deveria caminhar? Veio até mim porque alguma mediunidade eu tivesse? E você tem? Tenho. Mas, exatamente, eu pergunto a Tomé, talvez, nós temos o evangelho de Tomé. É verdade. E que experiência linda, não? Linda? Eu, na hora, brinco que eu achei que era um presente maravilhoso, a cruz. Mas só brilhava depois se eu seguisse o caminho que eu tinha que seguir. Não era de luzes. Não, não, não. Não tem luzes. Mas era, tinha que trilhar. Nossa, que experiência maravilhosa. Então, essas materializações ainda precisam ser muito estudadas, não é, Heloísa? Eu assisti algumas, mas, sinceramente, muitas eu não tenho explicação de muito fenômeno. É, porque nós ainda estamos engatinhando, né, Nená? O Cruzes faz um trabalho belíssimo. O Cruzes faz um trabalho belíssimo e ele acredita, ele fala, creio nos fatos espíritas. O livro está aí. Mas muita coisa também ele não conseguiu. Por que? Ele se pergunta um dia, o espírito comunicante, embora o médium esteja deitado, às vezes lembra o médium. Claro. Claro. Por que nem todos o viam? Os apóstolos, todos amavam Jesus. E por que alguns não puderam vê-lo? Talvez não acreditasse, não aceitasse a parapsicologia. Fala, o indivíduo descrente cria barreiras. Cria barreiras. Esse é o estudo que ainda eu acredito muito que todas as religiões tenham estudado. Mas que a ciência vai nos provar. Ah, eu também. Eu digo agora a palavra é da ciência. Da ciência. Ninguém vai poder negar. A parapsicologia já estuda fenômenos teta, materializações e vão provar. Jesus também tinha um corpo físico e um espiritual. Gênese de Kardec. Alguns até desejam Jesus com um corpo fluídico. Ele seria um mentiroso. Isso que eu digo, meu Deus do céu. Que absurdo. Ele não sentiria dor. Nada. Maria teria mentido no parto. O que é isso? A gênese é clara. O corpo de carne era em tudo semelhante ao nosso. Mas o corpo de energia, o perispírito, é o perispírito mais puro que veio à terra. Porque ele atraiu as melhores energias. Ele era a luz pura. Qual foi o maior milagre de Jesus? Eu acho que o exemplo de coragem, de sair das dimensões luminosas e comunicar-se entre nós, tão necessitados, você acha que foi qual? Eu acho que o fenômeno grande e maior de Jesus foi esse. Muitos morreram dando uma vida por aquilo que pregaram e pelo ideal. Mas foram esquecidos. Jesus não foi nunca. Cada vez ele permanece mais ativo em todas as crenças. Mais de dois mil anos. Então, esse é um fenômeno espantoso, não é? Isso mostra como ele foi verdadeiro e como o que ele falava é verdade. Que só a verdade sobrevive. Porque médiums, houve muito médium. Nós vemos uma mediunidade com Moisés, com todos os profetas. Agora, Jesus vai além, né? É, porque ele ensina a viver, ele exemplifica, ele é filósofo, é cientista, ele é tudo. Ele é um sábio. O único sábio que eu conheço é Jesus. Você vê tudo o que a ciência traz para explicar o que este espírito veio fazer à Terra. O que os filósofos falam do que ele falou aos apóstolos e a todos. Então, tudo é estudo para esta alma que reencarnou. Impressionante. Eu, às vezes, também, eu leio e falo, mas é impressionante. Ele abrangeu tudo. Tudo. A educação, o amor, o respeito, o fazeria o outro e recebe tudo. Tudo está lá. Agora, aparições, por exemplo. Antônio de Pádua também tinha bicorporiedade, né? Apareceu e foi defender o Pai, foi visto por todo mundo. O corpo dele ficou num local e o perispírito apareceu. Que coisa linda. E tangível. Ele condensou o perispírito. Condensou. A gêneri. Que coisa linda. São fenômenos. Que fenômeno lindo. Não é milagre, mas parece. Se milagre ouver. É possível se ver sem os olhos do corpo? Essas percepções são mentais. Por quê? Se você as toca, não são mentais. É. Não. Se você pega, é todo um conjunto. Aliás, Kardec fala no livro dos Espíritos. Percebemos a realidade à nossa volta por todo o nosso ser. Pela irradiação do perispírito. Aí entra naquilo que você falou. Por que alguns não viram? Porque não conseguiram irradiação necessária. Estavam fechados no corpo físico e nos preconceitos. Criaram um véu que não deixava ver. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Heloísa Pires. Aqui vem aquela pergunta. As sessões de materialização têm o mesmo processo de materialização do corpo de Jesus para Tomé? Como isso aconteceu? Ele estava materializado também quando ele pede que Tomé tocasse? Ele estava ou materializado ou condensado, a gêneri. Porque tinha as chagas. E ele sentou, ele conversou, ele ficou muito tempo, horas com eles. Ficou? É, o negócio é impressionante. É, exatamente. Nas materializações, vamos dizer, mais usuais, o Espírito não fica tanto tempo. Tanto tempo. Jesus ficou com eles. Conversou, sentou, um vinha conversar, o outro vinha conversar. É, e Jesus ficou quantos dias aqui? Quarenta dias, não é? Impressionante. Os médios espíritas tiveram experiências semelhantes para que serviam ou servem ainda esses fenômenos na divulgação do Espiritismo. As materializações são necessárias ainda, Heloísa? Eu creio que sim, mas acho que é tão grande a turbulência do mundo, se nós enxergássemos como está a atmosfera na maioria dos lugares, nós entenderíamos que dificultou mais as materializações. Porque Kardec explica no livro dos médios que o ideal, no caso de materialização, é um médium para haver uma ligação bem feita entre o médium e o espírito comunicante. Então, é uma sintonia. E hoje, nessa perturbação que o mundo está, parece que os médios de efeitos físicos diminuíram, desapareceram. É, talvez exatamente aquilo que a igreja diz milagre, foi necessário que Jesus fizesse. Na época, para o Espiritismo ter explicações também. Agora, o Espiritismo também, será que não precisa tanto de médium de materialização como médium de discernimento, como dizia Paulo? Paulo, porque Paulo dizia que o dom do discernimento também se tem. Porque se tem o dom de cura, se tem o dom da evidência, mas o dom de discernimento hoje quase ninguém tem. Olha, você falou uma coisa verdadeira, tem uns livros que se dizem espíritas por aí, que os escritores precisavam no médium do discernimento. Paulo diz que temos o dom de discernimento, eles também estão escassos hoje. Então, muito, nena. Às vezes é uma confusão que você para e não entende, como pessoas esclarecer, que deveriam ser esclarecidas. Quando eu li isso de Paulo, eu pensei, acho que é por isso que tem menos médium de materialização, para a gente desenvolver o dom do discernimento. E temos que desenvolver, porque, olha, daqui a pouco a ciência traz a verdade, e os espíritas, ainda alguns, estão perdidos em corredores pequenos. É, engraçado. Paulo tem umas coisas, por isso que eu digo, ele é encantador. Porque em todo, por exemplo, que eu estudei e vi, eu nunca enquadrei esse dom. O do discernimento. O do discernimento. Mas esse homem é demais, esse espírito é grande demais. Está em Palavras de Vida Eterna, numa página psicografada por Chico Xavier. Olha, e Chico também é... Donos mediúnicos. Eu dizia, donos mediúnicos, quando eu li aquilo, eu disse, o dom do discernimento, esse daí encerra todos os outros dons da vidência. Jesus tinha o dom do discernimento. Nossa, ele era um mestre no discernimento. Você sabe que o dom do discernimento, será que é exatamente por isso que os espíritos vão tirando os médios de materialização, menos vidência, para a gente desenvolver isso, acabar tanto sermos guiados por líderes e começarmos a nós mesmos despertarmos, unidos, é claro, ninguém sozinho, em grupos, mas desenvolvendo o dom do discernimento, que está faltando no Espiritismo. A fé depende desses fatos milagrosos. Conseguimos desenvolver a fé sem prodígios, nós conseguiríamos ter esta fé e discernir sem precisar dessas materializações, desses fenômenos, de tanto livro psicografado, dito de passagem, mal psicografado. A maioria está difícil, mal psicografado, sem discernimento. Sem discernimento. Tem alguns livros que até diminuem a fé, se possível fosse, mas para a fé crescer, eu acho que o conselho maior é ler Jesus e praticar Jesus, ler Kardec e praticar Kardec, que também se ficarmos só lendo e não nos expressarmos na atitude do bem, não adianta nada. É o trabalho voluntário que nos ajuda, né, Nina? Sem dúvida. Uma médium, por exemplo, disse lá em casa que havia visto, pela evidência, o doutor Herípedes de Barçanuf, sentado durante todo o trabalho, mais doutor Bezerra, mais só grandes vultos. Eu perguntei a ela, o que eles estariam fazendo tanto tempo? Porque para eles virem, alguma coisa eles querem. Você teve curiosidade de perguntar o que é que eles queriam de vocês? Nossa, Nina, o discernimento não obteve resposta. Porque grandes vultos, eles trazem um compromisso quando vêm e aparecem. E um já chega, mas tantos. Tantos juntos. E a gente às vezes vê essas coisas fabulosas, esses fenômenos. Alguém perguntou, o que é que fazem estes espíritos aqui na Terra? Boa. Não é, Heloisa? É. É como tem um livro, não vou também citar o autor, que diz que toda tarde os espíritos em melhores condições no mundo espiritual se reúnem para tomar chá e comer bolinho. Isso é falta de discernimento. Olha, o chá no mundo espiritual tem uma função... Com bolinho tem uma função diferente, né? Ai, eu fico boba. É que normalmente, Heloisa, o homem quer trazer o mundo espiritual à Terra. É. Não a Terra, o mundo espiritual. É a inversão. É, que é materializar. Materializar o mundo espiritual aqui, num planeta tão difícil. Porque crescer é mais difícil ainda para a gente. Agora, os fenômenos mediúnicos de Jesus, realmente ainda nós temos que trazê-los na memória e no coração durante muito tempo, né? Jesus nos encanta. Qualquer ângulo de Jesus nos encanta. Quando ele pede a Tomé que lhe toque as chagas, eu me lembro da mensagem de Maria de Dolores, o poema que ela escreve através de Chico, que ela pede que tenha as mãos com as chagas como Cristo. As mãos marcadas. As mãos marcadas. Como traz as tuas. Eu choro com esse poema. Esse poema é tão lindo. Será que é por isso que ele pede a Tomé isso? É. Mexe nas minhas mãos. Tomé, larga de descrença e, ó, faça as chagas nas tuas mãos. Nas tuas mãos. No trabalho ao próximo. Então, as aparições são lindas, não é, gente? São lindas. Vamos estudá-las. Vamos desenvolver nosso discernimento. Muito obrigada, Heloísio. Eu que agradeço, Nena. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.